Rapaz, meus amados! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Eu sou a Glace do canal Fala Aí! Vamos falar? Hoje não, hoje nós vamos orar. Amém? Em nome do Senhor Jesus, para que a bondade e a misericórdia do Senhor venha estar sempre no teu lar. Para que a graça do Senhor Jesus venha estar sempre sendo derramada sobre a sua vida. Para que não venha lhe faltar o pão, para que não venha lhe faltar a saúde, para que não venha lhe faltar o trabalho, para que não venha lhe faltar nada. E que nós não venhamos esquecer de agradecer todos os dias a Deus. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz que o Senhor é tardio em irar-se. Sabe o que isso significa? Que o Senhor tarda a sua ira contra seus filhos. Que o Senhor é tardio em irar-se. E nós venhamos agradecer isso todos os dias, porque nós erramos. Nós pecamos, nós vacilamos. Infelizmente. Quem é assim? Todos nós somos, né? Porque nós somos feitos de carne. Então nós temos que nos manter na santidade do Senhor todos os dias. Então todos os dias nós temos que acordar e falar assim, Obrigada Senhor. Obrigada porque o Senhor é tardio em irar-se. Mesmo eu vacilando tanto, o Senhor me ama tanto. Que eu não sou nem merecedora. Não sou nem merecedor. Mas a Tua graça nos basta, porque a palavra dEle também diz isso. Que a graça do Senhor nos basta. Amém? Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus amado, querido e exaltado. Espírito Santo de Deus. Papai lindão, gostosão, cheirosão. Porque só Tu és. Espírito Santo de Deus, eu lhe peço que o Senhor venha entrar dentro desse lar que está me ouvindo agora. Venha fazer a mudança que precisa ser feita dentro dessa casa, dentro desse coração, dentro dessa vida. Brinda nossas mentes contra o mal. Brinda o nosso coração. Firma os nossos pés diante da Tua presença, Senhor. Porque é difícil, Senhor, nos manter firme diante de Ti. Senhor, não permita que o inimigo venha zombar da nossa cara, Pai. Mas nos mantém firme diante da Tua presença. Espírito Santo de Deus, não permita, Pai, que o mal venha se alojar nas nossas vidas. Mas que a Tua graça e Tua misericórdia venha ser sempre conosco. Derrama saúde, paz, sabedoria. Sabedoria, Senhor, nos nossos lares e nas nossas vidas. Porque nós precisamos, somos dependentes, somos necessitados de Ti todos os dias. Espírito Santo de Deus, seja o nosso consolador, nosso amigo fiel. Consola-nos sem os momentos mais difíceis das nossas vidas. Aqueles momentos que a gente acha até que está sozinho. Aqueles momentos que a gente acha que não tem ninguém. Mas a Tua palavra diz que o Teu Espírito, ele consegue entender cada lágrima que caiu em nosso rosto. Espírito Santo de Deus, nos consola. Senhor, cuida de nós. Cuida, Senhor, dessa nação. Cuida desse povo. Cuida dos Teus filhos, Pai. Que nós não venhamos nos sentir sozinhos, abandonados, com um Deus tão grande que há aí no céu. E que nós nunca venhamos esquecer da Sua bondade, da Sua misericórdia. E que ela é boa, perfeita e dura pra sempre. E ela é agradável. E nós nunca venhamos esquecer disso, Senhor. Que essa palavra e que essa oração, Senhor, venha aí a corações que venham dar sede de Ti. Corações sedentos de ouvir a Tua voz. Corações que estão desejosos de querer mais de Ti. Mas que por um momento parou. Que por um momento desistiu. Que por um momento de fraqueza tirou a mão do arado. Mas que o Senhor venha perdoar os nossos erros e as nossas falhas. Que o Senhor venha perdoar as nossas iniquidades. Que o Senhor venha perdoar as nossas cagadas. Venha perdoar, Senhor, porque nós erramos tanto. Mas nos mantém firme para honrar e glorificar o Teu Santo Nome. Até que o dia que o Senhor venha para nos viscar. Amém? Então que essa palavra e essa oração venham entrar dentro do Seu coração. Que venha aí de encontro com a Sua vida. E que você hoje venha ser abençoado e abençoada. Liberto e liberta pelo Senhor Jesus. Porque Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso bom pastor. Amém? A paz do Senhor Jesus. Curta, compartilha. Se inscreva aqui no meu canal. Assine, aperta o sininho aí de notificações para o YouTube entender que você está gostando desse conteúdo. Gente, muito obrigada, tá? Que até aqui nós conseguimos 41 inscritos. Estou muito feliz com isso. Muito obrigada. E isso é culpa de vocês, tá? Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Comente aí, por favor, com um sinal de emoji. Vamos fazer um diferencial. Vamos comentar com um sinalzinho de emoji. De gostei, não gostei. Um coraçãozinho. Para aqueles que querem. Não, precisa melhorar. Bota um coraçãozinho. Aqueles que acham que não estão bons, bota só um ok. Sabe aqueles que acham que não gostou? Bota assim para baixo. Amém? A sua opinião é sempre bem-vinda. Mas vamos interagir, tá? Para o YouTube entender que vocês estão gostando. Amém? A paz.